Abertura Não há nada que eu queira mais Que a Tua presença Não há nada que eu anseio mais Que dê a Tua paz em Deus Vem, 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 vem Vem nesse lugar, Senhor Vem nesse lugar Estás acertado Sobre os querubins Estás entornizado Primeiro ao ser afins Vem, 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 vem Estás acertado Por anjos Vem nesse lugar Vem nesse lugar Estás acertado Seu trono de glória Estás entronizado Sobre os rumores do seu povo Jesus Estás atrapado por tua igreja Vem neste lugar 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 Legenda Adriana Zanotto